É, pessoal, é uma pergunta muito pertinente, qual é o tema hoje? Olá, não te passou, não? Ele me passou duas opções e ninguém escolheu. Sejam bem-vindos a mais um Taverna do Mappinguag. Eu sou Emerson Oliveira, vulgo Emerson Shake e na época da MSN, até hoje a minha conta da PSN também é Panasonic. Eu não pergunto aí por quê. Te botaram mó pilha nesse nicho. Olha, ela já começou com piadinha. Olha, eu não tinha visto essa menina não, cara. Olha aí, hein? Estou preparado. Eu sou André Oliveira, mais conhecido no Mirk como Underground, Hardcore e Triple X. Putz, que... Isso aqui não é sacanagem. Que é o Ícaro Robson, do Tabacast, mais conhecido como Ícaro Cloud e no Mirk eu sou o perigo. Putz, que merda. Avançador, um cara interessante. Um cara interessante. Esculpa seu amante. Até o Teguidinho. Mas não se esqueça, hein? Pô, aí eu vou continuar cantando até amanhã, né? Porque eu sou um vagabundo. Acho que a putaria começou a rolar no Mirk, né? É, exatamente. Olá, eu sou o Olavo Multinegro, mais conhecido como Arcanos. E ninguém acreditava em mim no Mirk. Fala, galera. Aqui é o Jean Silva do Tabacast. O meu link era Jean Chima, derrame, haha. Mas no Mirk eu era 007, bom de cama. Eu sou o Thiago Henrique. No Mirk eu era Thiago Pendragon. E eu não tenho frase de abertura. E não era pra fazer, mas o Tabacast mudou as regras. A gente tentou fugir da frase de abertura, né? E no nada começaram a fazer. Não, foi tu que começou, cara. Foi tu que começou. Foi, Zé, contou uma história inteira, hein? O cara tava pilhado pra fazer a abertura. Exato. Vamos comentar sobre a internet 1.0. Isso mesmo, seu pequeno infante. Antes de você achar essas facilidades que temos hoje em dia, a vida é muito mais difícil. Tudo isso nesse episódio. Acho que a primeira coisa que eu vi na internet, assim, que foi compartilhado foi a banha de pau. Mas eu acho que isso aí já é mais atual até, né? É, exatamente. Tem coisa mais antiga. Aquela baratinha. A baratinha, cara. Tinha o Homem-Aranha que dançava. Outras coisas que tiveram nessa época. O cara, tipo, o Papai Noel. Eu não lembro dessa. A carta do Papai Noel é essa, velho? É, eu também não lembro. Aquela que era o Mulan que tinha falando, tipo, querido Papai Noel. Não sei o que. Esse ano foi o menino. Esse ano foi o bozinho. Mas tu não me deu nada, seu velho brocha. Ah, eu lembro. Você é um filho da puta, leproso, não sei o que. Ah, era um áudio isso, né? Era um áudio. Agora você é ruim, não sei o que lá. Assinado Osama Bin Laden. Caralho, eu lembro dessa merda. Esse aí do Papai Noel. Mamute. Mamute também. Mamute pequenino. Putz, sim. Mamute. Merda. Mamute foi até mais interessante. Mamute virou merda. Eu acho que o Mamute foi mais na frente, né, cara? É. O mais antigo eu tinha o vídeo do Dylon, do Jaspion. Nossa, o cara tossiu. Geral Anaxava no e-mail e mandava. Nossa, muito incrível. Aí tinha vários desses daí, né? Tinha do Jiban também. Te dou o queijo, Jiban. Vários. Bom, é verdade. Tinha aquele passarinho que cantava Scorpions no varal e tal. É, ele cantava Still Loving You. É verdade. Desafinado pra caralho. Aí no final taca uma sapatada nele, sei lá o que ele paga. E o que a gente conhece hoje como rede social. As pessoas compartilhavam essas merdas todas por e-mail. É, tempo bom. Por Mirk também, achando peer-to-peer. Aí rolava. Graçado que o Mirk é bem antigo, mas eu comecei a usar já mais no início dos anos 2000. Tinha meio que preconceito com o Mirk. Tipo, anos 2000 é meio que atividade aí, né? Tem 16 anos já. Pois é. Pois é. Até porque nos anos 90, nos anos 90, eu não tinha... Aliás, nos anos 2000 já tinha metacaba, hein? Sim. Nos anos 90, a internet no Brasil ainda tava muito engatinhando. Com certeza. Pouca gente tinha acesso ainda à internet. Pouca gente tinha computador em casa. Então era bem mais difícil saber essas coisas, assim, dos anos 90. A gente começa já dos anos 2000 a vivenciar mais a internet. Quando a gente consegue ter o primeiro computador em casa, com internet de escada. É verdade. Primeira vez que eu acessei a internet, acho que foi em 99. 98, 99, sei lá. Acho que foi em 98 que eu acessei, com certeza. Qual foram os primeiros sites que vocês acessaram? Assustador.com Assustador.com Assustador pra ver as fotos do Mamontos é essa sim, né? Exato. Pois é, a galera mandava isso aí por e-mail também. Playboy.com.br Sexy.com.br Um ano pra carregar as fotos. Combinava, né? É, né? Pegava no site de busca, né? O KD. Nossa. Cadê? Cadê? Caraca, cadê? Ou no Alta Vista. Alta Vista. Eu usava e-mail do Ball. Cara, o e-mail que eu uso hoje é o mesmo e-mail que eu usava em, sei lá, 2002. Que é o e-mail do Yahoo. Caraca, bicho. Não faz isso. Largo mão não, cara. Não, que isso. É sério, eu gosto pra caralho. E tá tudo lá já, a vida inteira tá lá. Não, cara. Doze anos e e-mails. É nova isso. E-mail é um... Leg go. Leg go, cara. Abandona, já passou dessa fase, cara. Um tempo desse eu fui olhar as primeiras mensagens mais antigas. Tinha aquela clássica de quando aconteceu o atentado com as torres gêmeas. Aquelas teorias de conspiração falando que se você pegasse o endereço das torres, colocasse no Word e colocasse aquelas letras, acho que é webdings, alguma merda assim, que troca por símbolo. Aí aparecia o avião batendo nas torres, não sei o quê. Caraca, pô. Mas isso aí tem que ser sinistro. Você não lembra disso aí, não, velho? Não, cara. Eu lembro só da nota, que é real mesmo. Se tu pegar a nota, faz um negócio lá, aparece a torre pegando fogo. A torre e o... É, e o... É, muito legal. Bem interessante. Ah, não viagem. É, muito legal a torre pegando fogo. Isso é muito adequado. Eu acho tranquilão, inclusive. Caraca, foi um evento, cara. Acho que podiam fazer mais, inclusive. Tem tantas aí, né? Ah, ó, ó. Eu acho tranquilo. Obama, se você estiver nos ouvindo, tá? Quando você queria ver uma foto mais proibida, né? Que demorava cinco minutos pra carregar. Nossa. Acho que mais, né? Porra, bote cinco minutos nisso aí. Metade da poeta era pros peitos, e outra metade era pro resto. Deu uma olhando. E primeiro abriu os peitos, né? Aí o umbigo, 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 um tempão no umbigo. Aí, puta que... Não vai dar tempo, né? Adição nas peitos, adição nas peitos. Não vai dar, não. Não vai dar, não. Quando tava chegando no frontal, aí cair a conexão. Aí, pá. Agarra tudo. Porra, porque a internet, antigamente, né? Aí, no começo do final dos anos 90, início dos anos 2000, a gente só usava a internet pra procurar pornografia, pra bater papo, e acho que só, né? Porra, mas hoje é a mesma coisa. Ou seja, é pra bater alguma coisa, né? Se não for papo... Exatamente. Bater shucks. Bater shucks. Bater shucks. Tinha um negócio que combinava, porque, na época, a gente... Eu lembro que só podia conectar depois das 11, depois da meia-noite, porque aí só cobrava um pulso, né? Exato. As operadoras cobravam só um pulso de meia-noite às 6, aí, tipo, o pai só deixava conectar a partir da meia-noite, sei lá. É. Durante a semana. Aí, meia-noite tava todo mundo já dormindo, né, e tal. Eu olhava todo mundo lá, olhava pro outro, apagava a luz da sala. Que, na época, o computador ficava na sala, né? Exato. Só tinha um computador na casa, né? Aham, sim. É, o computador era, tipo, destaque. Era, tipo, uma TV de 85 polegadas, né? E era uma fortuna, né? Um negócio absurdo. Sim, era uma fortuna. Porque tu fazia consórcio pra comprar um computador. Cara, eu tive um computador do milhão. Eu tive um computador do milhão. Sim, foi maneiro. É, não foi, não, cara. Foi maneiro. Ô, cara, era o que tinha. Foi maneiro. Vou te dizer que foi. Quando você iniciava o Windows, começava com aquela musiquinha da pergunta do Show do Milhão? Cara, quando... Não, era um computador. Só que tinha escrito que tinha um adesivo na frente. Não, tinha um adesivo na frente e tal. Você queria desligar esse computador? Quando queria desligar. Mas você tem certeza disso? Você está perto. Certo. Tá a resposta. E era um computador bem bosta, assim. E ele era muito caro e era um computador bem bosta, cara. Na época, ele vinha com um Pentium Cellular, um HD de 80, tipo 128 MB de memória. Era essa merda aí, né? Cara, eu preciso pesquisar isso. Porra, o Cellular era avançado já. Computador, naquela época, custava 6 mil reais. Só que 6 mil reais em 95, 96, era uma fortuna, cara. Uma fortuna, cara. 8 mil salários mínimos. Até que eu estou vendo aqui as configurações, cara. Ele tinha... Era um Intel Celeron de 700 MHz. 64 MB de memória RAM. Nossa, que delícia, hein? 10 GB de HD. 10 GB de memória RAM. Caramba, cara. Foi o impressor Alex Marx. Acho que 64 MB de memória RAM. Acho que tem o meu micro-ondas hoje em dia. Vinha com o navegador Godzilla Giroflex. Olha, mas ele vem com CD-ROM do Show do Milhão Vol. 3. É, eu tive esse CD-ROM. Olha só, cara. Muito louco. Era a única coisa que dava pra jogar dele sem travar. Até paciência travava. Pô, era a paciência do Windows XP que já vinha com aqueles efeitos, tá ligado? Pô, mas a tela era meio grandinha, pô. Tinha monitor da LG de 15 polegadas. Pra época... É, cara, o monitor era grande. Mas também, atrás do monitor era... Pô, eu tive que construir um outro cômodo pra abrigar aquele monitor lá. Uma vaga das redes sociais. Nessa época a gente conversava com outras pessoas e era através... É, a gente tinha primeiro a sala de bate-papo, né, do UOL, etc. E aí depois começasse a surgir esse programinha e aí surgiu o Mirk. CQ, tá? Que eram essencialmente salas de bate-papo. É, mas o CQ já foi uma parada... Depois, eu acho. ...faz indo pro MSN ali. Isso, né? Um negócio de mensagem de uma pessoa pra outra. Agora, o Mirk, ele era a sala de bate-papo que tu acessava num programinha. Pra quem tá ouvindo, tipo, sei lá, a minha namorada vai ouvir isso aqui. Ela não teve idade de mexer no Mirk. Alguém pode explicar como é que é o Mirk? Como é que funciona? Como é que funcionava? O Mirk é um MS-DOS que tu conversa com as pessoas. Isso. Era um programa... Se ela não sabe o que é o Mirk, imagina, ela vai saber o que é o DOS, cara. É isso. É, realmente espero que aí o Scud falo assim... Nossa, realmente é MS-DOS. Com certeza. Boa. A palavra facilitou muito agora. Facilitou muito. É um prontinho comando. Como as pessoas se encontravam nesse lugar? Acho que a pergunta seria melhor essa. As pessoas se avisavam umas às outras. Eu estarei hoje à tarde na sala Manaus. A primeira coisa que tu tinha que fazer era se juntar um canal. Isso, porque, tipo... Nessa época já existiam as salas de bate-papo do UOL e tudo mais. Só que o UOL, ele tinha as salas lá que o portal disponibilizava pra você entrar. Então você dizia, ah, vamos entrar na sala tal, número tal. Já tinha que saber as salas do UOL. Quando o Mirk surgiu... Tinha que ter vaga, porque às vezes tava cheio. Isso, tinha que ter vaga. Quando o Mirk surgiu, a possibilidade dos próprios usuários fazerem as suas salas. Isso. E isso foi uma febre. Todo mundo queria ter uma sala exclusiva com seus amigos e tudo mais. E aí foram aparecendo as salas gerais de cidades. Seria tipo, então, os grupos do WhatsApp, mas você não é chamado, você entra. É, você entra. A não ser que naquela sala... É, a não ser que você tenha sido banido daquela sala. Senão você pode entrar em qualquer sala. Você entrava pelos comandos ou você entrava pelo lobby lá que mostrava todas as salas. Você digitava barra join, aí espaço, o nome do canal. Você podia fazer isso com vários canais ao mesmo tempo, por exemplo. Podia colocar lá barra join Manaus, CMM, Campos Elíseos. Isso tudo separado por espaço, ele entra em todos os canais para você de uma vez. E aí tinha lá a hierarquia, você tinha os usuários normais. Vale lembrar que cada canal era exclusivo, né? Você só poderia criar um canal com aquele nome, que o programa não permitia reconhecer dois canais com o mesmo nome. E quem chegasse primeiro... É verdade, era o dono. Canal Manaus. É o dono do canal Manaus, que chegou primeiro. Ele é o dono. Quem quiser fazer o Manaus 2, pode fazer, mas... Isso era uma moral... Era uma febre, né? Que nessa época era uma das melhores formas de você conhecer gente nova. Era pelo ir pelo canal do Manaus, né? É, porque... Não era uma das melhores formas. É, se encontrar pessoalmente com as pessoas, estava fora de cogitação. Isso aí era... Não, mas aí... Era o passado. Aí é onde a gente chega no... No encontro. Eram os encontros que a galera marcava... Pra se conhecer. Tipo, o encontro do canal Manaus. Aí marcava 4 da tarde, domingo, no shopping. Aí depois... Geral pra lá e... Saiu na porrada. Alguém já foi num desse? Porra, eu fui uma vez acompanhar uma pessoa, que eu não vou dizer quem é pra não expor. Ah, não. E aí... Eu lembro disso, porque a gente... Eu fui com essa pessoa, e aí lá ela encontrou... Era uma menina, ela encontrou o namorado dela com outra nesse encontro. E aí tomou o barraco, tomou o merda. Ela já aproveitou o gancho que ela estava com você, e você foi o ombro amigo. É... Tipo isso. Eu sei que depois disso a gente terminou num forró, velho. Lá na... Ah... Nossa, mano. Essa noite foi boa, hein? Generosa essa noite. É, mano. Eu lembro dessa porra aí. Não foi legal, não. Foi um negócio meio tenso. É, pode ter sido... Exatamente. Pode ter dado muito errado ou muito certo, né? Aí é... Ela deu errado. Ela deu errado. Quando a história parte pro forró, eu imagino que seja errado, mas tudo bem. Ah, não foi pra somia, não. Pode garantir. Esses grupos da época, que eram os gerais, assim, era difícil ter encontro. Era mais fácil ter encontro de pequenos grupos que o pessoal ia fazendo, né? E tinha... Aí você fazia o grupo da escola, o grupo do trabalho, o grupo do bairro. Eu frequentava no colégio só, e acho que era só do colégio, nem entrava mais no canal Manaus, que dá pra raiva. E você tinha os NICs registrados. Isso, verdade. Você tinha que... Aí era... A marca registrada. É, o NIC registrado, que você... Ah, pra entrar com o NIC, você ia lá e tal, registrava o seu NIC, e toda vez que você tentava utilizar esse NIC no MIRC, ele pedia uma senha. Pedia uma senha. Aí era maneiro, porque ninguém, se tu registrasse o teu NIC, né? Ninguém ia poder usar, né? Eu tinha vários NICs registrados. Por favor, eu quero algum exemplo. Pô, eu tinha... O que eu usava mais era o Icaro Cloud, que na época eu jogava Final Fantasy VII. Lógico. E aí... Na onde saiu esse nome, né? Lógico. Na época, o meu NIC era o Arcanus. É, Icaro Cloud Van Damme. Arca o quê? Arcanus. Arcanus. Eu tenho um porta-cd até hoje do Olavo aqui, escrito essa bosta aqui. É verdade, cara. Caralho, o meu era Thiago Pendragon, que era referência à Rei Arthur. Eu participava de canal de história medieval e brumas de ava. Caralho, eu era muito nerdão, velho. Essa merda aí. Eu tava lembrando que eu tinha um canal, ele surgiu de um fórum que era de RPG, tipo, de simulação, era de Harry Potter, onde a galera, tipo, simulava... Vocês sabem RPG de fórum? Vocês chegaram a jogar isso alguma vez? Ah, não. Calma aí, mas nessa época já tinha Harry Potter? Porra! É, né? Já, cara? Harry Potter é tipo de, sei lá, 92, mano. É? É os livros, né? Chegou aqui no Brasil 99, eu acho. É, não. Chegou aqui no Brasil meio tarde. Mas já tinha, sim. E aí tava na febre, tava no auge. E aí a galera criava RPGs em fóruns, no tempo que existia fórum, que não era só pra perguntas sobre como consertar meu computador, o Netflix tá funcionando. E aí tinha o canal do Mirk pra galera se encontrar, eu lembrei dessa porra agora. Inclusive nesse canal do Mirk que eu conheci minha esposa. Olha a onda. Olha só, rapaz. Que que é isso? Eu vou, mas essa história aí eu vou deixar pra um podcast futuro sobre Harry Potter. Que é a única história que eu vou ter sobre isso. Cara, eu tinha uma certa raiva do Mirk. Por quê, velho? Porque o Olavo não pegava ninguém. Não, não. Não só por isso. Não só por isso. Não só por isso, não. Até que eu plantei uma ou outra assim, ó. Mas era porque, tipo... Muito demais. Muito demais, por favor. O ambiente é esse. Mas era porque, primeiramente, ninguém acreditava em mim, no Mirk. Eu também não acreditava. Porque, tipo... Porque, tipo, a primeira coisa que você vai conhecer, você... Você olhava, né? Ia lá no canal Manaus e ia... Tipo, uma porrada de gente lá e tal. Aí tu é... Oi, quer tecer e tal. Com as menininhas. As menininhas chegavam nos menininhos e tal. E, tipo... É, é. E aí sempre rolava aquelas primeiras perguntas padrão, né? De onde você é? Como você é? E tudo mais. E quando perguntavam pra mim como você é? Aí eu respondia, né? Na maior sinceridade. Na maior, né? Ué, eu sou loiro, alto e tenho olhos azuis. Aí me chamava de mentiroso e não falava mais pra mim ignorar, meu. Ele só omitia o restante da informação. É, é verdade. Eu não falava... Eu lembro daquele comercial antigo da Folha de São Paulo que dizia... Dá pra contar um monte de mentiras dizendo somente a verdade. Exato. Cara, era exatamente isso aí. É, cara. Eu falava a verdade. Eu sou loiro, eu sou alto e tenho olhos azuis. E ninguém acreditava, cara. É, porque, cara, isso cai naquele negócio que são características bonitas, mas se muito mal utilizadas, velho, fica horrível. É o meu caso, né? Aí só depois de algum tempo que o WIC começou a disponibilizar a troca de arquivos, que aí você já conseguia mandar uma foto, receber uma foto, né? Aí dava pra comprovar melhor e tal. Ou então o pessoal usava pra baixar muitos. Aí depois pararam de falar com ele por causa da foto. Exatamente. Aí acabou, né? É 880, né? Pô, mas esse lance do WIC disponibilizar arquivos foi bastante importante pra popularidade do WIC na época. Porque tu ia lá, sei lá, tu ia no canal da banda que tu gostava e aí lá tinha a discografia inteira dos caras pra baixar. E levava um século, mas conseguia, sabe? Antes disso não existia. Aqui no Brasil a gente não pegou a época do Napster e tal. E todo aquele boom que foi nos Estados Unidos. Então, pra gente, aqui o Mirk era o ápice da pirataria. Em compensação, tivemos outros serviços de Pirate e Pirate aqui. Casar. 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 Principalmente pra pornografia. Opa. Que tu tinha que baixar procurando por termos aleatórios e esperar baixar pra tanto ver porra, mó merda isso aí. Às vezes algum filho da puta botava um nome sacana pra fazer a galera baixar e não era nada a ver. Era um clipe do Nicky Park, sei lá. Eu só queria um filme mesmo e os caras mandavam pornô de anão. Era meio foda. Aí tu, ah, já tô aqui, né? Ah, já baixei, né? Ah, já tô aqui, né? Já passou três dias, passou três dias baixando. Pois é, né? Passou três dias baixando, eu não vou perder a viagem. Você se lembra que nessa época a gente comemorava final de download? Tipo assim, 98% tu já ficava na tela olhando. Aham. Tu já ficava desde 98% olhando pra tela. Era sempre uma tensão, porque a qualquer momento podia cair e tu ia se fuder e perder tudo. Isso, cara. Porra, cara. Aí quando... Não, e tipo, quando baixava pelo Windows Explorer, pelo internet, Explorer, que quando chegava em 99, aí ele ficava, aí ele desaparecia, aí ficava tipo só o papelzinho voando assim, né? Do... Nisso, cara. Do planeta Terra, assim, pro computadorzinho. Aí ficava ali naquela tensão aí. Caralho, que é um dia velho. Aí passava, caralho, passava um minuto assim. Caralho, 99% pra sempre agora. Aí download concluído. Yes, caralho. 99% completo. Perfeito. Aquele 1%. Aquele 1% incompleto. É, aquele 1% incompleto. É vagabundo. Aquele 1% corrompido. Quando era pornográfico, o cara já ia apagando as luzes da casa e tal, já ia aralizando ali e tal, não sei o que. Já ia pegar os lencinhos e tal. Poxa, é muito importante. Menos pro Olavo, lencinho não é importante. Bonito e assiado. Por que menos pro Olavo? É, não, o Olavo... O Olavo não. Foi nojento, mano. O Olavo, o quarto dele era todo gozado. Nossa, que nojo. Que nojo, cara. Ele era o famoso pedreiro. Tô metido não, cara. É isso. Não gostava a parede. É, eu vou botar o teu fudre aqui, Olavo. Uma luz negra lá era a Pandora, né? Caralho. Era camuflado o quarto dele. A tema dele era exército. Parecia aquele adesivo que o adolescente colocava no teto e tal. Sim, destreguinha, destreguinha. Olha que bonito. Um monte de estrelinha na parede. Inclusive, isso é outra coisa que é muito relevante falar. Você ter computador no seu quarto era uma parada ali já na classe. É, na classe, foda já da parada. Você era rico. Ter computador no quarto era foda. O moleque chega e desidratava, né? Caralho. O meu primeiro computador era no quarto da minha mãe, pô. Então era difícil pra caramba fazer qualquer coisa assim. É, graças a Deus. Era difícil fazer qualquer coisa no quarto da tua mãe. Depois disso, a gente teve uma lan house em casa. Você teve uma lan house? Eu lembro da lan house, cara. Caramba. Eu tive uma lan house, cara. Uma house do Vela. Isso dá muita história, né? E aí, jogava CS, tirava onda na escola. É, porque eu morava de frente pra uma escola pública. Então, tipo, lotava de estante lá e tal. O Olavo já ficava de olho nas menininhas e tal. Foi quando saiu a lei, né? Que não podia ir com roupa do colégio. Foi um pouco antes disso. É, o moleque só fazia virar a camisa. E a gente, quando ficando no computador servidor, né? A gente, pelo programa, tinha acesso a ficar bisbilhotando o que os outros estavam fazendo. Olha só. Olha isso, caroço. Eu via cada conversa absurda, assim. Cada... Teve uma vez que eu vi um... Pelo... Bisbilhotando a tela dos outros computadores. Eu vi gente vendo vídeo de zoofilia, porra, na lan house. Caraca, que merda, cara. Graças a Deus. Será que não era eu, não, cara? Eu não teria feito diferente. Era. Fora a conversa do pessoal do colégio. Coisa de taria. Coisa de droga. A porra toda. O negócio era... O negócio era agitado. O negócio era agitado, era. Realmente era um sucesso louco. A galera vivia mesmo lá na lan house. É, o quanto computadores? Eram oito. Putz, eu tô imaginando uma coisa bem maior aqui na minha cabeça. Porra. É, oito. Seu pobre, porra. Achou fulgura tua lan house, né? Achou. Eu tava achando uma coisa que ia ser tipo uma arena, sabe? Arena, arena 2. Que era tipo, tinha uns 30, puta 2 embaixo. Não, 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 mano. 16 já em cima. Chega uma coisa nesse nível. Era uma lan house no primeiro andar da casa da mãe do lado. Aparecia andando com a roupa suja. Uma salinha pequena. Vou lá, vou saindo de cueca pra botar a hora. É, tipo isso. Pô, arena era muita onda, cara. Você me lembrou. Eu jogava de um round na arena. É. Nunca fui na arena, cara. Um round é muito massa. Jogava de um round na arena. Eu nunca gostei de jogar multiplayer, cara. Nunca gostei de jogar multiplayer. Nossa, CS eu já cheguei a vir à noite jogando na arena 2. Eu ganhava uma pizza e uma coca. É, uma da manhã, eu acho. É, pode ser. Nessa época, o único jogo que eu jogava multiplayer online era o Worms 2. Worms 2 também. Muito bom. Só que era foda, que só tinha japonês e chinês jogando essa porra, mano. Era cada pay que eu levava. Puta que pariu. É, de fato. Mas qualquer MMO que tu joga, até hoje assim. Ou vai ter algum coreano. Ah, sim, sim, sim. Hoje, hoje em dia, você tem servidores no Brasil, né? É uma coisa mais interessante. É, na época não tinha. Ah, na época não tinha. Não tinha nem na América Latina. Tu pegava servidores dos Estados Unidos, na sorte. Eu lembro, a maioria era... É porque, só que aí também na hora que eu jogava, era... Jogava entre 2 e 5 da manhã. Eu estudava tarde na época. Aí, tipo, tava bombando os servidores de Taiwan, China, Coreia, Japão. Servidor brasileiro não tinha, servidor americano não tinha tanta gente. E isso é uma parada que nós, na internet 1.0, né? Nós tivemos que nos habituar com isso. E até hoje, tem muita gente que ainda tá nessa vibe, que é o lag, né? Com certeza. Porra, porra, porra. Só que a gente era mais artista pra jogar com lag antigamente. Hoje em dia, eu acho que a galera já tá muito chatinha já com o lance do lag, entendeu? É. É. Tipo, qualquer coisinha, a galera... A partir do momento que tu precisa rodar um teste pra saber quantos pentelésimos de segundo tu tá de lag, é porque tu não tá com lag de verdade, Duran. Quando tu tá com lag, não precisa fazer tudo. Tu sabe que o cara deu tiro, 4% do que tu morreu. Exato. Era assim. Mas é também, os jogos, eu acho que funcionam de outra forma. Porque eu lembro dessa época, os jogos, tu percebia que tu tava com lag, quando tu passava meia hora atirando num cara e o cara não morria. Eu olhava pra ti, dava um tiro e tu morria. É. Não, ele passava por ti. Isso. Aí tu... Hum, acho que eu tô com lag. Hoje em dia, pelo menos os jogos que... Quando eu percebo que a internet tá ruim, tipo, tu anda, aí parece que tu volta há um tempo, sacou? Aí tu volta lá pra trás do corredor, aí tu volta a andar de novo. Aí depois tu volta pra trás do corredor. Não sei, acho que ele não engana mais. Antigamente a gente enganava. Cara, eu não sei se vocês chegaram a jogar esse jogo. Mas eu jogava esse jogo e eu sofria constantemente com esse lance de tu teleportar de volta. Qual é? Por causa do lag e tudo mais. Eu jogava guns. Ah, não sei qual é. Vê fuel. Terceira pessoa. Vê o competidor pra cá. É a da Line Up. Cara, era horrível. Assim, se tu ver o gameplay, é um tipo... Ele é um... É... Ele é um jogo de tiro em terceira pessoa, só que ele é mega frenético. Exato. Tinha um... Tinha uns lances meio Matrix, tá ligado? Tipo assim, tu andava pela parede, dava uns saltos, uns... Uns dashes no mapa e tal. Ah, pensa isso com oito pessoas. O Titanfall de 2002, ah? Não, cara. É o meu louco, cara. Pois é, era um jogo muito louco. Era um jogo muito louco de tiro. Só que assim, tu tinha direito a uma arma branca e uma arma de fogo. Tu podia equipar uma adaga ou uma metralhadora. Ou então, tu podia equipar uma espada e uma shot. E aí que era... O jogo era maneiro e tal, mas, cara, era meio complicado jogar com lag. Porque tu precisava, cara, daquela conexão boa. Tipo, tu realmente precisava daquela conexão boa. Porque senão, tipo, tu achava que tu tava correndo, mas tu já tava correndo morto, entendeu? Quando voltasse do lag, tu já tinha morrido. E era... Porra, jogar com lag era foda, cara. E aí... A conexão boa, né? Aqui em Maralho, naquela época, era complicado de achar. Não tinha internet de 1 mega. Não tinha internet de 1 mega na época. A internet era só de 100... 100 e 200. 100K e 200K. Só que tinha na época. Eu tinha internet de 100K aqui. O que já era uma revolução, né? Caraca. Porra, cara. Eu tinha internet de 100K aqui. Tu ter banda larga, ter internet a cabo, já era incrível. Exato. Eu baixava... De repente, eu pude ter internet a qualquer hora do dia, já foi foda. Estupendo de 12KBPS por segundo. Nossa, caralho. Que bala. É caraca, bicho. Nem eu acreditava em tomar velocidade. É. É verdade. Porra, eu lembrei que o que eu jogava online era tibia. Alguém jogou essa porra? Ai, meu Deus. Caraca. Mano, o tibia era muito escroto. Tibia, acho que já era velho naquela época. Tibia é o Minecraft de porra. Não é não. Tibia veio antes. Respeito. Respeito tibia. Tiago, tibia já era muito feio pra época dele, já, cara. Era, era muito feio. Eu acho que eu gostava de jogar tibia. Primeiro, por ser um nerdão que gostava de coisa de fantasia medieval. E pela possibilidade de poder falar com gente de fora, sabia? Eu achava isso maneiro, tipo... Porra, cara. Tinha de ficar dizendo give money, give money pros grinhos. Give me money, Plox. Give me money, Plox. Não tinha aquele Rabu? Rabu, Rabotel, Rabotel. Ah, é Rabotel, isso. Rabotel, Rabotel. Eu não entendi porque a galera usava essa merda. Eu tentei usar isso aí, cara. Tentou usar o Rabu. Cara, que merda é essa, gente? Tu tentou usar o Rabu? Tentou usar o Rabu. Tentei, cara, tentei. E aí? E aí? Doeu. Não é pra ti, né? Não é pra ti. Nessa mesma época, foi uma época que... Foi uma época de câncer na minha vida. Foi a época que eu conheci o Ragnarok, né? Foi uma época muito cancerígena da minha vida. E aí, tipo, eu não fazia nada. Eu não comia, eu não bebia, não fazia nada. Eu só jogava Ragnarok o dia todo. Eu pulei essa fase. E aí foi uma época... O que eu me viciei muito, uma época, foi o Mugent. Não sei se vocês lembram, cara. Eu sei qual era. Ah, era jogo de porrada. Mas isso era online, era? Não, não. Dava pra jogar online. Dava pra jogar online. Dava pra jogar online. Mas era a maior dificuldade do mundo jogar online. Você tinha que ter exatamente o mesmo personagem que o outro jogador. O Mugent que saiu o clássico dos clássicos Street Chaves, né? Street Chaves. Street Chaves, isso é exatamente. E outra coisa também, que na época da internet ruim, que também foi uma febre, foram os emuladores, né? E apesar de ser uma novidade enorme de... Ah, não, jogava videogame no computador, mas os jogos eram muito pequenos, então baixavam muito rápido os jogos e tal de Super Nintendo Game Boy. Baixava o pacote de 200 jogos de Super Nintendo. Testava uns 100, jogava dois. É. Vocês chegaram a criar algum site na época do Geocities? Ah, eu tentei, mas eu não tinha muita paciência. Aí não foi muito longe, não acho, né? O acesso à internet era bem limitado, antigamente, assim, né? Então, essas coisas eram muito difíceis, cara. Muito difíceis pra mim mesmo. Agora... Fotolog. Fotolog. Fotolog eu tinha. Caraca, eu apaguei meu fotolog faz uns dois anos. Eu abri, eu senti vergonha na hora, assim, tipo... Tipo, do jeito que tu escrevia, né? Do jeito que tu escrevia. Era coisa de Playboy, cara. Do jeito que eu escrevia. As fotos. Nossa, as fotos. Jesus do céu. Cara, o jeito que eu escrevia... Porra, eu também, velho. Eu entrei no meu fotogão uns anos atrás e eu falava amigo X, velho. Me deu uma verdade. Nossa, mas tá pior que eu. Caralho, nossa. Doeu na porra. Pô, meus pesos, acho que tá. Eu tinha um fotogão. Realmente, a foto era um dos piores problemas. Não, acho que... Meu Deus, chegou o J. Meu Deus, fala boi. Desculpa chegar assim, enche toda a porta, nós estamos aí. Era isso que tu tinha pra dizer? Era isso? Eu queria dar um beijo pra minha mãe, pro meu pai e pra você, Xuxa. Oh, que bonitinho. Caralho. Pô, acho que a Xuxa não tá on, não, cara. É, acho que não tá on, não. Mas obrigado por você empatar, amigo. Tchau. Próxima cartinha. O Jean entrou só pra avisar que ele não acessava a internet nessa época. Eu vi vocês falando de fotolog aí, mas o meu fotolog também era uma desgraça. Hoje em dia, qualquer fotolog que a gente olhar, puta que pariu, hein. É, aquela merda. Eu tinha um flogão na época, né. Eu não tinha fotolog e tal. Eu achava fotolog muito limitado, sei lá. Porque, tipo, na época, eram só 10 comentários por foto. Nossa. Ai, cara, super, super fofo, né. É, super fofo. Ai, eu tinha o flogão. Eu lembro que eu tinha o flogão. É, eu tinha o flogão também. Eu só fui fazer o fotolog, porque uma amiga minha, na época, insistiu pra eu fazer um fotolog, e ela criou o fotolog e me deu. Era o crush do Olavo. Não, não. Caralho, eu tô olhando aqui e ainda existe flogão, velho. E de crush, claro. Existe, mas existe. É, é um de atingada do seu jeito. Cara, eu queria entender, eu acabei de entrar aqui e não sai do flogão. Por que que 90% de caminhão é caminhoneiro? What the fuck? Eu vi, velho. Acho que os caminhoneiros tomaram conta. É, que foi essa, velho? Sério? Ou siga bem caminhoneiro. Maneiro. Viu uma rede social de caminhoneiro, cara. É, só, cara. Não, não sei de caminhão, velho. Cara, eu preciso entrar. Siga bem caminhoneiro. Não, deixa eu ver os comentários de uma foto aqui. Carga pesada, carga pesada. Vem comigo, maxilada. Vem comigo na boleia. Vem comigo na boleia. Vem comigo na boleia. Vem comigo na boleia. Carga, bicho. Não faz sentido. E o legal é que, tipo, aqui, eu acabei de entrar aqui num tapetão. Postou muitas fotos de caminhão aqui. E ele não permite ver os comentários da foto dele. Cara, é só pra amigos. Como se eu quisesse. É só pra amigos mais próximos, né? Conexão gaúcha. Cara, eu tô muito impressionado com isso, cara. Terror catarinense. Aí o caminhão... Caraca. Mas tem foto... Mas tem foto, assim, do para-choque, aquela parada, se assustando, brilha, no... Porra, caraca, tem? Era pra ter, cara. Deixa eu ver aqui. Tem uma aqui escrita com uma coisa. Olha aí, olha aí, ó. Encontrei uma aqui aberta, comentários aí. Tá muito top aqui, hein, migão? Passa lá e comenta também. Tem uma aqui que é só foto de caminhão. E o nome do flogão é Ninjas421. E o caminhão... Visite nosso canal no YouTube. Deve ser sensacional, cara. E são todos assinantes. São pagantes. E tem realmente aqui um flogão do canal Flogão Ninjas421. Mano, será que esses caras... E são só vídeos de caminhão. E são só vídeos de caminhão, cara. Sensacional. Não tem mais aqueles flogão estilo assim, tipo, bonequinha chaladinha. Não. S2. Ai, caralho. Cara, só tem agora mulher feia e caminhão. Não, mulher feia. Mulher feia, não. Mulher feia, não. Feia é bater mãe. Essas mulheres aí já foi e já subiu. Siga bem caminhoneira essas mulheres aí. Ah, é, querido. Aquelas frases de para-choque, né? Não sou mágico, mas vivo desse truque. Não, cara, eu vou me inscrever nesse canal, cara. Eu adorei esse canal. Olha o título dos vídeos de caminhão aqui do Ninjas. Sonho que poucos entendem. Caminhões de Rondônia. Esse é meu mundo. Realmente é um sonho que poucos a gente vai entender mesmo, assim. Tenha fé que tudo se realiza. Aí eu... Os caminhões, assim, isso é... É sensacional, cara. Aí tem assim... Aí tem bem assim... O amor é como o fósforo. Arde quanto a pau. É isso. É meu amor. Vocês lembram qual foi o primeiro vídeo que você assistiu no YouTube? Porra, tá foda. Cara, acho que foi algum clipe de alguma música, cara. Com certeza. Naquela época a gente ainda tinha MTV, né? E a MTV era a nossa fonte... Era a MTV a Jovem Pan. Exato. Era a nossa fonte de música, né? Nossa fonte de música. Era Quebra as Correntes, o primeiro vídeo. Eu lembro do tempo que o YouTube... Do Fred, né? Putz. Quebra as Correntes, o primeiro vídeo. Meu Deus. Eu tinha que pagar aquela... Tinha que ser na Santa Cruz lá no... Inclusive, escute... Escute Taverna do Mopingori, número 15. E a MTV já foi melhor que o YouTube. Exato. Só pra... Já foi mesmo. Sem dúvida. Já foi mesmo. Já foi mesmo. Porra, tocava... Tocava Daft Punk em Loop lá... Ah, pô. Tocava Daft Punk na Fox Kids também. É. Eu não lembro. Cara, do YouTube, antes de ser da Google, né? Porque antes o YouTube era um site próprio, né? Para do YouTube. E entrou no... Chegou carona nesse ramo do site de vídeos. Com o Google Vídeos. Eu lembro que eu era usuário. Eu tinha vídeo upado no Google Vídeos. Aí depois a Google... Vamos espremer uma espinha, né? Vamos amarrar o cadarço. Vamos já colar no posto do Bruce Davis. Vamos empossar a sua parede com esperma. Tinha lá. Isso. Isso aí. Eu quero fazer um reboco, mas eu só tenho esperma. Como faz? É fazer. É fazer. Eu acho que se fizer agora esse vídeo no YouTube, acho que bomba um pouco, né? Não, e ainda tinha interrogação no final da frase, né? Porque tu perguntava para o Google. É, né? Como faz? Cara, sabe o negócio que eu lembrei, velho? O vídeo do Google Vídeos era um vídeo da minha banda gospa. Olha só. Quando era assim. Quando eu tava fazendo. Quando eu tiveram mais, eu tinha uma banda gospa. Eu tinha. Qual é o nome? Tão errado. Qual é o nome? O nome era Christy Fidelis. Como é que é? Christy Fidelis. É Jesus do Milho e o Satanás. É, Christy Fidelis. Jesus Fidelis? Jesus do Milho e o Satanás. E foi logo depois. Foi logo depois que minha primeira banda acabou, que era a Metal Sunu. É, banda Jesus do Milho e o Satanás. Metal, calma aí. O nome da banda tão ótimo. Como é que é o nome? Metal o quê? Metal Sunu. Metal Sununga. Metal o quê, rapaz? Metal Sununga. Ai, meu Deus do céu. Mistura de pirar Sununga com metal. Mas isso tocou na igreja, essa banda? Não, não. Tocou. Ah, tocou. Ah, foi lindo. Foi o Stoke. Não, mas era engraçado, porque, tipo, eu era uma coisa de uma banda gospa. Aleluia. Foi o dia da conversão, pô. Amém. Foi o dia da conversão. E a gente tocava na igreja, sim, mas a gente tocava era um vídeo. A gente tocava Angra na igreja, cara. Cara, aquela é a igreja bíblica de Flores, né? É, a igreja bíblica de Flores. Exatamente. Flores. É. Ali é a igreja do metal, cara. Fica ali do lado da rodoviária, quase. Ah, eu sei qual é. Sei qual é essa. Nunca entrei naquela porra, não. Mas toda sexta-feira à noite tem uma galera bem gótica que sai dali, né? Caraca, bicho. Aí me falaram, olha, tem esse site aqui cheio de vídeo no YouTube. O que tu botar, tu acha? Aí eu entrei no YouTube e falei, cara, o que eu vou procurar, né? Porque assim, quando tem muita opção, não tinha... Muita opção, né? Não tinha home pra apertar algum vídeo. Se eu não me engano, não tinha. E aí, tipo, cara, que eu vou botar? Aí eu botei, uma das maiores erros que eu comecei na vida, que é botar acidente de carro. Meu porra. Aí eu botei, aí eu tinha um vídeo, era três minutos e meio. Aí eu apertei e ficou carregando, né? Eu fui jogar, acho que, Gumball, né? Não pensou assim, Cavaleiros do Zodíaco, não. Eu não sei por que eu botei isso. Cara, depois eu botei o fone de ouvido e fui assistir. São três minutos e meio, que até hoje eu não esqueço esse vídeo. É um três minutos e meio só de acidente. Uma música de rock pesado no fundo. Tipo, aaaaaaah! E, tipo, as pessoas sendo atropeladas de todas as formas possíveis, cara. Caralho, é porra. O vídeo de Carmajeto. Exato. E eu acho que eu não... Acho que era uma época que não tinha nem censura no YouTube, então... Acho que mostrava coisa aí que não poderia mostrar, assim. Era um acidente muito feio, cara. E eu não conseguia parar de assistir, cara. Eu assisti até o final, cara. Eu fiquei muito... Bizarro esse dia, cara. Muito louco. Ainda não tem censura no YouTube, na verdade. Se tu... Quando é um vídeo, assim, que é... Que tem lá a flag que é muito pesado, ele, no máximo, te pergunta a tua idade. Também, mas também a galera geralmente denuncia, né? Mas, assim, antes do YouTube mesmo, isso era meio normal, cara. Digamos assim, vocês lembram de um site? Tinha um site, eu lembro, na escola, que era o único local onde, acho que boa parte daquela galera que estudava lá, tinha acesso à internet. Tinha um site que era só de acidentes brutais, assim. Mostravam as fotos da cena do crime do Percy Cobain, as fotos do Ayrton Senna, as fotos do Mamona das Assassinas. E eu lembro que isso era uma febre entre a molecada. É, assustador, né? A gente já falou. É, assustador, né? É, assustador. Ah, pô, chega a ver agora. E o acidente do Ayrton Senna não foi crime, não, pô. Não, mas não é pra ser crime. Nem do Mamona das Assassinas foi, pô. Olha que... Dizem que houve uma sabotagem aí, hein? É, eu tô ligado. Eu já vi várias teorias. Inclusive vi uma teoria que tinha o Sniper, cara. Tipo, eles isolam uma parte do... Porra do canal, hein? Eles isolam uma parte do... Eu acho que essa é a mais válida. Uma maleta de dinheiro paga pro... Pro Vina, pro outro corredor, tal. Aí no final da mensagem tinha... Se vocês soubessem o que acontece na Fórmula 1, vocês ficariam enojados. É aquela teoria da conspiração padrão. É a clássica da casa. Serve pra tudo, né? Serve pra tudo. Serve até pra final de vídeo de Cugnaga no YouTube, pô. É, a gente ficou... A gente ficou enojado na Copa de 98, no acidente do Ayrton Senna. Fomos enojados várias vezes. Se você soubesse como a tia faz a sua sopa, você ficaria enojado. Eu não. Se você soubesse como é que o seu Dream Quest parou de funcionar, você ficaria enojado. É aquela sujeirinha... É aquela sujeirinha embaixo da unha que dá o tempero. Se você soubesse como nascer esse cogumelo, esse Dream Quest, você ficaria enojado. Eu me lembro uma vez que a gente tava aqui em casa, a mãe falou assim, o melhor Tucumã que tem em Manaus é lá no Parque 10. Que o cara descasca, legal, não sei o que. Ah, beleza. A mamãe falou isso. No outro dia apareceu um jornal como é que era descascado. Cara, a unha do cara era tão negra de sujeira. É do caixão, né? E o cara descascando. Cara, bicho, a mamãe nunca mais... Mas ele descascava com a unha? Não, né? Pô, mas mesmo assim, cara, muito nojento a unha do cara. Muito nojento. Tu tinha que torcer pra não cair nada no Tucumã que ele tava cortando. Ah, já comi salgado da Santa Casa? O que que é isso aí? Porra nenhuma. É verdade. Já comi salgado no centro, que é R$1 o suco salgado. O que que é isso aí? Tô aqui, tô vivão. E legal que o assunto é internet, mas vou o quê? Voltando de novo. O pior é que tem a ver. Por quê? Porque se tu tá falando de internet 1.0, tem que falar de lan house. E se tu tem que falar de lan house, tu tem que falar de algum lugar que tu comia muito mal. É, é isso aí. Internet é isso aí. Perdi nessa ligação da internet com o salgadinho. Como é que era? Essa relação íntima entre a internet e salgado ruim, né? Internet, antigamente, era um prato cheio pra gente fazer, pra gente ter também... Olha a ligação que o cara fez, velho. É, olha salgadinho. Internet um prato cheio. Um prato cheio. Cara, isso é um profissional. Mas salgado. Meu sonho é ser que nem você, cara. É, parabéns. Sério. A gente nunca consegue fazer uma dessa aqui. Essa veio no horizonte, essa veio no horizonte e a gente tava olhando pro chão. Só o Olavo tava pro chão. É verdade. É, mano. Quantos anos você tem, Olavo? Olha aí, Olavo. É, piada ruim. Olha aí, ó. Anulou, anulou. Quantos anos você tem? Anulou. De logo, cara. Pois é, mas voltando aí. A internet, antigamente, era um prato cheio também pra relacionamentos. Antes da internet, dificilmente você teria um namoro à distância, por exemplo. Nossa. Mesmo com a internet eu não teria um namoro à distância. Não, sim, não. Nem eu. Não, mas eu tô dizendo que existe centenas, milhares de pessoas que com o advento da internet criaram relacionamentos à distância e tal. Eu lembro Ele tá ligado. Ele tá falando isso, mas na época do Scoop, duvido se ele não tava ali por cima do Scoop também. Lógico. Eu até falei, a gente falou um pouco de Mickey também, mas eu lembro uma situação antes do... O Jean, ele tá chegando atrasado, fodido nos assuntos. É, ele quer que eu fique editando isso. Cortar essa frase, botar lá no assunto, não vou fazer isso não, cara. É muito trabalho. Bota lá na frente, tem uma história engraçada que antes do IRC, voltando para os bate-papos e tal, eu usava muito o bate-papo do Terra. E no bate-papo do Terra, lembro que eu fiz uma namorada virtual. Tu fez? Tu fez? Tipo, mulher nota mil? É, ele construiu. Exatamente. É, loira, peitos grandes. Caraca. Ele construiu a mulher. Eu conheci uma menina que era de outro estado, era de São Paulo e tal, que virou minha namorada e era bizarro, cara, porque, tipo, conversava com as pessoas que nunca, nunca via, viu a pessoa, nunca tinha, eu não tinha expectativa nenhuma de encontrá-la pessoalmente, mas ela tinha um relacionamento e tal, ela me mandava cartas. Ela também não, com alguma sorte. Ela me mandava cartas, pelo correio, pelo correio. Caraca, meu irmão, caraca. Vocês falavam, então, uma vez por ano. Pelo correio, olavo. Que é o nosso correio aqui? Isso. Se o correio já é bom hoje, imagina naquele tempo. Imagina naquela época. As cartas chegavam nessa época, né, cara? Chegavam. Olha só. Mas não fazia em Curitiba. É, não fica em Curitiba. Aí, Curitiba tem um... Não ficava entrando-se em Curitiba, para a análise. É o buraco negro do Brasil. Exato. Mas é o que deu. Como é que vocês terminaram? Cortaram a internet da casa do lado. Cortaram a internet por falta de pagamento. Teve uma greve nos correios. É. Cortar a internet por falta de pagamento aconteceu muitas vezes lá em casa. Entrar no SPC por causa de internet atrasado também, né? Porra. Mas a favela não sai de você. Você lembra qual o preço da internet naquela época? Eu não lembro. Eu não pagava, por isso que eu não lembro. Eu também não lembro porque eu não tinha. Tem um bom motivo. Na verdade, até hoje ele não tem. Ele usa da vizinha. É a vizinha que paga. Ele não sabe quanto é a internet. Não sabe quanto é. Eu acho que a internet antes é porque não tinha antes o lance da venda casada e tudo mais, né? Como não tinha esse lance, era tudo num pacote só, né? Então não tinha diferença. Na época da Lan House, eu lembro que era a internet de 200k que a gente usava era algo em torno de 110 reais na época que era caro. É caro, é. Na época, 2004, 2005, 110 reais era dinheiro. Mano, 110 reais é dinheiro hoje, mano. Hoje, pois é. Hoje. É, mas não dá pra comprar muita coisa, né? Com 110 reais. Assim, tipo, o serviço... Dá pra comprar uma goiaba ou pegar um ônibus. Não, cara. 110 reais, ó, eu pago 99,90 em 20 megas de internet. Então, 110 reais é, porra, tranquilão. Em 20 megas? Calma aí, calma aí, calma aí. Como? Hã? Calma aí. Qual a internet que você está usando? Net. Porque ele é cliente claro. Ele é cliente claro. Aí ele dobra a velocidade pra quem é cliente claro. Eu também pago isso. Nossa, eu tenho que ver isso aí depois. Como é que é? Vocês pagam quanto, hein? 99,90. Já tu vai continuar roubando internet, ó. É, para de perguntar. A gente não pode terminar sem falar de Orkut, né, mano? Sim, sim. Acho que a Orkut já é internet 1.5, já, a Orkut. Eu acho que é. Fique mais atrás ainda. Eu não sei. O que? MySpace? Nossa, não. Não é mais velho que o Orkut, não. Eu acho que antes a gente em Orkut, eu acho que seria bom entrar no MSN, ver primeiro, não? É, MSN até vai lá. MySpace é de antes, é de antes do Facebook, mas é depois do Orkut. MSN é, porra, MSN é antes do Orkut. Isso, então bora fazer para MSN. MSN, sim. MSN. Que é uma parada muito maneira. Mas é muito semelhante para o circo. É, cortou tudo. Cortou tudo aqui também. Cortou tudo, Jan, desconecta da vizinha e conecta na tua. Isso, ou então chega mais perto da parede aí da casa da vizinha. Ou então manda ela parar de fazer download, dar um pisão assim no chão. Para, filha da puta, fazer download. Filha da puta, para de assistir Netflix, caralho. É, para gravar. Eu acho que toda vez que tu for gravar, o Jan, tu tem que gritar a hora do show. Aí ela vai saber. Aí ela já vai saber, vai te como é que está. Ela já sabe que é, exatamente. Chega na frente da porta dela, na frente da porta dela, rasga a tua camisa, fica só de cueca gritando. Aí ela vai saber. Caralho, a internet é maravilhosa por causa disso, né? Aquela notícia junto com a Nilce foi demais, olha. O moleque pegar declaração, pegar uma suspensão porque ele pegou uma suspensão porque ele é superior aos outros seres humanos. Mas, na verdade, não é a internet que é maravilhosa, cara. A internet, ela é o espelho da sociedade. Exato, com certeza. Essas coisas não... Isso aí é do brasileiro, cara. O brasileiro é essa merda mesmo. Essas merdas não acontecem na internet da Finlândia, na internet da Suécia. Claro que não, pô. na Finlândia é o primeiro lugar em educação. Na Finlândia, galera, espera a palácio. Na Finlândia, galera, que falou... Obrigado, vida, tchau. Promovido o massacre. Eu acho assim, se o garoto comeu pra caramba antes de sair de casa, chegou na sala, olhou pro espelho, viu que o trapézio dele tá crescendo muito e tá olhando pra ele, ele tinha que rasgar a camisa, cara. Acho que ele tá certo. Eu também acho. Aí o amigo fala bem assim, aí o amigo fala que não vai dar, né, mano? Aí já era. O amigo desafiou, né? Não vai dar não. Não vai dar porque tá doente. Aí ele falou, não, não. Como assim não vai dar? Não vai dar não. 13 anos! É 13 anos, pô. O pior de todos. 13 anos, pô. O pior de todos essas pessoas que estão dizendo que ele fazia um barulho de um animal não identificado. É. Aí fazia... Cara, muito bom esse moleque, cara. Mano, a internet chegou pra ficar, cara. Eu queria muito estar na escola esse moleque, bicho. Só pra ver isso. Essa frase de que a internet chegou pra ficar é muito galvão bueno, né? Queria andar com esse moleque no recreio, tá ligado? Deve ser muito foda andar com esse moleque no recreio. Imagina essa semana agora, cara, depois dessa suspensão, o moleque vai virar o... O moleque vai virar uma lenda. Uma lenda na escola. Sabe o que é engraçado? É os adultos, tipo, professor, diretora, não entendendo, né, cara? Tipo, a cara de perdido devia estar eles, assim, olhando. O moleque fazendo... E os pais olhando, assim, tipo, caraca, não tô entendendo. Mano, os professores deviam estar olhando e se perguntando o que que tava acontecendo com aquele moleque. Será possuído? Segura o maluco, o maluco tá doente. É, deve ter falado isso. Caralho. Ah, cara, assim, a internet, ela só prova cada dia mais que ela veio pra ser um instrumento inútil pra população brasileira, né? Ela só serve pra gerar meme e discórdia. É, só serve pra isso. Tipo, pô, na época que eu era mais jovem, que eu ia fazer um trabalho, tinha que pesquisar na Barça, né? Então, tipo, hoje em dia, o moleque entra aí no Google, fácil, muda meia dúzia de palavras, já cria o papo texto, o professor nem vai sacar que copiou, não. Muda a palavra, nem muda mais palavras. Nem muda, nem muda. Nem muda. Cara, a minha namorada é professora. Ela passa trabalho pros alunos dela, os trabalhos vêm com... Hiperlink. Com hiperlink, cara. Os moleques vão copiar a mão, ela pedia, ela pedia, teve um tempo que ela pedia a mão. Ela pedia a mão, caralho! Alguma pesquisa pra você escrever a mão. Ah, tá. Aí, tipo, o moleque escrevia tudinho, né, tal, 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 o assunto tal, e no final, clique aqui para... Não, não, não. Não, aí o moleque é só otário mesmo. Não, sério. Não, ele é só otário. Sério, o cara escrevia, clique aqui pra acessar a segunda parte, sei lá. E o moleque escrevia. Pegava caneta azul no hiperlink, botava... Sublinhava, sublinhava. Isso. A internet, a internet está emburrecendo a juventude, cara. Não, não é internet. Eu acho que não. Eu acho que não. É que essa juventude inteira que é tudo galahala mesmo, esses moleques são tudo peidados da cabeça. Não tiveram pai com estrutura pra ensinar pra eles como é que é que tem que ser. Não sei, cara. Não, se tu for pegar... A maioria dos moleques, a maioria dos moleques são desse jeito mesmo. Mas se tu for pegar assim... Pô, quando eu dava aula de inglês, eu tinha alguns alunos, sério, os moleques, 12, 13 anos, os moleques me acompanhavam na zoeira. Então, esses moleques são bons. Porque eu sei que aqueles moleques que eles estão me acompanhando na zoeira é porque o moleque já é em talento. Em talento. Em talento. E era moleque... Aí, rapaz, era engraçado quando o moleque tentava ser vagabundo comigo, cara. Eu falava, meu irmão, rapaz, tu tá começando agora, bicho. Sou porra graduada já nessa porra. Para com essa porra que tu tá começando agora. Então, tu percebe que tem os moleques que eles já estão ligados, entendeu? Mas tem outros, entendeu? Que coitado, se eu soltar esse moleque numa missão de selva não volta um. Não, não volta um. Essa é verdade. Porque hoje em dia, hoje em dia, se tu for parar pra pensar, hoje em dia tu não tem mais necessidade de ter certas interações sociais que tu tinha, que a gente tinha na nossa época. Hoje em dia é tudo mais facilitado pra essa molecada. Então, como o moleque não tem... É tipo aquela parada, se tu mandar eu caçar hoje, eu não consigo caçar. Por quê? Porque eu não tenho mais necessidade de fazer isso. Se tu mandar um moleque desse interagir socialmente, ele não vai conseguir porque ele não precisa mais. Ele tem internet pra isso. Exato. Ele não precisa mais interagir. Ele não precisa mais fazer nada disso. E isso é um problema, entendeu? Porque eu vou criar um monte de moleque incompetente. Esse moleque lá na faculdade, esse moleque lá na faculdade, alguns poucos vão conseguir se sobressair, mas a maioria vai ficar pelo caminho porque isso é uma incapacidade, cara. Uhum. Mas tem que ver que a sociedade vai evoluir pra esse modelo também, que esse moleque vai envelhecer, vão virar profissionais e o trabalho vai ter que se adaptar a fazer trabalho disponível. Não, esse é o primeiro passo pro apocalipse, cara. Tu pode ter certeza. E tudo é culpa da internet. Pois é, vai deixar o... Porque assim, tu percebe que hoje em dia essa molecada, a internet, ela acaba te ensinando, né? Se tu for uma pessoa que não tem o mínimo de paciência e bom senso, tu vai ser um cara que vai destruir teu computador em uma semana de internet porque a galera, a comunidade da internet é extremamente tóxica. Uhum. É extremamente tóxica. Não é só em rede social, não é só em... não é só em fórum, até nos jogos, cara. Tu vê moleque de 13 anos, entendeu? O moleque não sabe nem escrever português direito, mas ele sabe todos os palavrões que existem na... na literatura brasileira. O moleque não sabe nem escrever direito. O moleque escreve transar com Z. E aí... Porra, eu com 13 anos quase escrevia melhor do que eu escrevo hoje, eu acho que assim, cara. Porra, não, eu vou te dizer que eu com 13 anos eu era... Porra, cara, eu era um bosta, entendeu? Não que eu seja alguma coisa melhor hoje, né? Mas, porra, antigamente eu era meio bosta mesmo. Tipo, porra, era... Porra, o taquinho de fotolog, mano. Porra, isso era uma merda, cara. Que passado ruim. É, verdade. Pô, pra tu ver, cara, naquela época... Eu não usava fotolog. Não, eu usava fotolog. Eu usava... Eu achava coisa de otário pra usar fotolog. Cara, se eu for... Peraí, eu vou pegar aqui, só pra vocês terem uma ideia de quanto eu era idiota. Deixa eu abrir aqui meu fotolog, rapidola, e vou ler um texto pra você. Mano, que vergonha, cara. Peraí, peraí. Era fotolog.com, né? Exato. Meu último post de fotolog foi dia 30 de outubro de 2009. Esse foi meu último post. Caralho, ainda? Mas assim, eu já escrevi em inglês, né? pô, já era outra parada, né? Mas assim, antes disso, deixa eu pegar aqui, deixa eu pegar o primeiro, o primeiro post. Meu primeiro post foi em 2006. Nossa. Mas acho que foi mais ou menos aquela época do hype do fotolog mesmo. Caralho, mano, que vergonha. De primeira fotis, fotis, F-O-T-S, que vergonha. Nossa, mano. De primeira fotis, eu era o, cara, eu era o muçum, cara. De primeira fotis. De primeira fotis. Não, não, N-A, N-A-U-M, não. Ai, meu Deus. Não, eu acho que gostar a minha. Não. O genital, o povo, é fodes. Fodes. F-O-D-S. Fodes. Eu tenho um amigo que escreve fodes até hoje, ó, me dá um nervosinho, assim. Cara, ai, que merda. Aí, aí depois vem, p-O-U-T-Z, p-O-U-T-Z, porque eu não usava tio nessa época, né? Então, A com H no final, porque eu não usava acento agudo também, né? Aí, assim como é, esse cara que é massa, o W no fim. Cara, engraçado que é mais difícil escrever acento que o correto, né? Sim. É muito difícil. Pois era, era assim que eu escrevia, eu não sei por que que a gente era desse jeito retardado, não. Cara, eu lembro, eu lembro do Mirk que tinha uma menina que, sei lá, a gente tava num papo e a moleca soltou um caralho, era K-A-R-A-L-E-O-W. Caralho! Não, de vez em quando eu solto um desse aí que é pra, que é pra dar bem ênfase, entendeu? E essa porra tá voltando, cara. O quê? Essas páginas aí falando do Catiouro. É Catiouro? Gatinho, gatinha. Anime Jungle foi muito rocks. É isso aí. Foi muito rock. Meu Deus, Ricardo, parabéns. 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 Atualizo na medida do possível, Facul tá foda. Mas no FDS tá rocks. Porra, tá ligado? Tá ligado? Tá na faculdade já, tá rocks. Tá ligado? Tá ligado? 10 anos que ele tava na faculdade. Não ligado mais não. Foi minha primeira faculdade na época, galera. Porra, dá um tempo aí. Mas, mas no, no, NU, mas no, é sim, final de semana tá rocks. É rocks, tá rocks. Tá rocks, é tipo, tá difícil? Não, pô, tá maneiro, tá maneiro. Tá maneiro, é rocks. Ah, a faculdade tá forte, mas no final de semana tá rocks. Não, agora, o legal dessa foto aí que a gente me mandou, nos comentários, pô. Ah, é verdade. Eu tenho um comentário meu aqui. Canos. Pô, e o meu beijo? Esqueceu, né, seu bobo? Rue, 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 isso é pra, isso é pra, isso é pra, isso é pra, pra você ver como é que era, né, cara, o negócio, não era fácil, né? Não, e, e, essa última foto que eu mandei aí, era aqueles lances que alguém pegava a tua senha, né, e aí invadia, né, o teu fotolog e postava alguma coisa, né? Uhum. Aí, tinha essas paradas, né, e tal, aí tu deixava, né? Nesse fotolog, tem até, tem até foto, tem até foto minha de cosplay no shopping, olhei, olhei como eu era o Tati, olhei como eu era o Tati, olhei como eu era o Tati, pelo amor de Deus. Não, mas tu não tem uma foto abraçando um panda de pelúcia. Sim. Meu Deus, gente. Caralho, que merda essa foto, Olavo. Olavo tá um travé completo. Sim. O Olavo achava que você era sexy na época, qual é a data que você fez? 2004, cara. 26 de junho de 2005, 2005. 2005. Cidadão. É. Cidadão. Ninguém, ninguém, ninguém sabia escrever cidadão, no papo. Todo mundo aprendeu com a O.M. Que foto bizarra, cara. O Olavo com uma cara de pera, e eu, putz, também. É isso aí, cara. Ainda bem que é só nessa foto, nós é machão, pô. Hel, 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 hel. Hel, hel, hel. Caralho. E aí tem uma música, Bleeding Heart. Música. É, música do Angra. Isso. Nós é machão, mas coloca Bleeding Heart como música, isso. Isso. Perfeito, combinou direitinho. Caralho. Tem o comentário da Monique, amanhã é o grande dia, eu estarei te esperando aqui em casa, quero só ver se você vai furar comigo. Caralho. Proposta sexual. Nossa, alguém ia transar fudido nesse dia. Olavo, Olavo, tem um comentário, Olavo, tem um comentário aqui, que muito te apetece, um comentário aqui de Jorcilene. Cuidado com ele. É o plano das andagas voadoras, cara. Eu falei dessa daí, voa a faca aqui na minha porta. Voa a faca. Por quê, gente? Cara, escute o episódio de derrota. Escute o episódio de derrota. É um dos melhores episódios. É um episódio sobre a vida do Olavo. É. É triste merda, por aí mesmo. É só que quando você tava no MSN, você queria chamar a atenção de alguém, aí você ficava entrando e saindo online. Caraca. Não, mas aí tinha o... Chegou até o botãozinho de chamar a atenção. Ah, mas depois, depois, depois que teve. Ah, mas esse aí era uma grosseria, pô. Tipo, esse aí era tu incomodar a menina. Quando tu queria só que ela te notasse, sem tu fazer nada ativamente, aí tu ficava entrando e saindo. É, tu ficava entrando e saindo. É, quando tu quer que uma mulher te note, quando tu quer que uma mulher te note, é só você ficar entrando e saindo. É muito fácil. Isso, ela tenta. A não ser que você seja muito... Eventualmente, ela vai te notar. Nesse momento, isso é estupro, cara. É, não pode. O MSN era aquele... Aí, pergunta, qual MSN? Era o 3.0.5.1.2.3.4.2. Exato. Era o plus que dava pra trocar de... toda semana, aí toda semana mudava a porra desse número e que tinha que atualizar toda vez a internet de 128k. E o efeito colateral disso era encontrar em todos os ônibus e porta de banheiro essa merda. No meio do cara do MSN, velho. Ah, é verdade. Geralmente tinha um asterístico, underline, que também é escrito como tiopeio, né? É isso aí. Tiopeio. Tipo... Asterístico eram os canais do Mirk. Os canais do Mirk eram... Não, pô, mas tinha e-mail com a... Era o hashtag na frente. Era o hashtag. Não tinha não? Eu acho que... Ah, é verdade. Era o Mirk que a galera botava a hashtag, underline, asterístico, barra, não sei lá tanto, e escreveu o nome e repetia tudo... tudo espelhado no outro lado. É, fazia tudo ao mesmo tempo meses de dois. Caraca, essa época de... essa época de MSN, tu pegava, tu mandava indireta pelo... tu mandava indireta pelo... Ah, pelo status, exato. Andava indireta pelo status. Tem gente que faz isso no Skype. Tô te mirando. Caraca, esse negócio de MSN, tu lembra que quando tu... quando tu tocava qualquer mídia no Windows Media Player, Ah, aparecia. Aí tu tinha... Aparecia. Teve uma vez que... Teve uma vez que o moleque começou a assistir um hentai, velho. E aí apareceu o cara do status dele. E aí a galera começou a chamar ele. É, porra, para de punheta, meu irmão. Caralho, é verdade, eu lembro disso. Era sempre um perigo. Foi MSN, mas foi... Pelo menos para mim o MSN me proporcionou... A primeira vez que eu baixei uma música foi pela MSN. Foi logo depois que teve uma atualização e aí você podia... É, mandar arquivo. Transferir arquivos. Então, a primeira música foi até... Eu, tipo, virei até madrugada, eu estava na casa de uma tia. Eu virei à madrugada no computador conversando com uma menina da escola. E ela falou, pô, eu tenho uma música que eu digo sério, não tinha porra nenhuma no computador. O computador era... Sei lá, mano, aquela caixona. Aí eu lembro, acho que era até M. Não lembro qual era a música, mas eu lembro que era M. E eu passei, acho que duas semanas de expansão com a música direta, porque foi a única música que ela passou para mim. E não tinha YouTube, não tinha porra nenhuma. E aquele negócio, né? É quase três horas para baixar uma música de três megas. Mas valia a pena, porque aí tu baixava e era porra. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Era sui, tu nem pagou por isso. Pois é. Cara, assim, dá para incluir aí o... Dá para incluir os pendrives como internet 1.0? Os pendrives? Os primeiros pendrives? Acho que não. Acho que sim. Inclusive os... 1.0? É, acho que 1.0 não. Porque senão ia dar para incluir os MP3 players também, aqueles USB. Pendrives de 64 megas? É, aqueles USB player lá de... Cara, tá aí. Gravador de... Lá do centro. Aí, porra. Aí é verdade. Aí sim. Internet 1.0, isso aí. Vamos ver de combinar que na época tu começou a baixar a música, né? Tipo, tu baixava as músicas e já gravava o CD e tal para ouvir no... Sei lá onde, no... No... Disque play lá. No disco do meu carro. No CD play lá. Então fazer filme, né? Vou fazer filme. O que é isso, Olavo? Baixar um filme. Ele tá falando ação super de boa aqui, cara. Já quer botar. É, o Olavo já vem com as paradas obscuras. O meu nome do arquivo era... Não, porra. Gravar, gravar. Caiu na net.mp4. Baixar... Não, ponto rgb, né? Cara... É, rmvb. rmvb. Mkv. Caiu na net.rgb. Não, mkv já é... Já é pra agora, já. É pra agora? rmvb, pô. Que era... Que era realmente... Ah, é, é verdade. rmvb. Que é a pior qualidade que tem. É, rmvb é um negócio. É doido, tu baixava... Baixava animes de 20 mega. Baixava episódios de animes de 20 mega. Aí, enquanto tu tava assistindo, tu baixava 20 mega. E tu... Era a época que tu assistia, tu fazia maratona de qualquer merda que tu podia, né? Foi a época que eu comecei a assistir One Piece, cara. É, tá assistindo até hoje, né? Pois é, quer dizer. Hoje eu assisto a pôr. O One Piece eu lembro, assim, que quando eu fui pensar em assistir, tinha, sei lá, duzentos e quantos episódios. Falei, ah, não vou assistir isso, não. Hoje em dia dá mais difícil ainda, né? Tem setecentos já, né? Seiscentos, sei lá quanto. Seiscentos e pouco, é. Muito sábio pra você ter parado naquela época. Cara, eu só tenho paciência pra assistir. Tipo, eu gosto. Eu acho do caralho. Só que, se fosse pra começar do zero hoje, eu não assistiria, cara. Tem como, cara. Não tem, cara. Não, até tem. Eu tô batalhando pra assistir. 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 Eu tô batalhando pra assistir Samurai X, pô. E olha como tem quantos episódios. Imagine 700 episódios de One Piece. Pô, mas Samurai X é muito... Eu não sei como é que é One Piece. Nunca assisti, mas Samurai X tem muita conversinha. Mas, calma aí. O podcast não é de anime. Acaba sendo parte da internet porque foi a primeira vez que tu podia assistir. É uma parada que tu queria, pô. Que tu... Ah, eu quero assistir isso aqui. Eu vou baixar. É, mas na internet 1.0 não tinha isso, não, cara. Baixar um vídeo demorava três meses. Não, tu pegava um vídeo de 20 MB, pô. Pegava um vídeo de 20 MB e aí tu colocava lá no... Colocava pra baixar e deixava o computador ligado de madrugada, pô. E sabe o que que veio com a internet 1.0? No casar. Isso, casar, o emulio. Caralho, hoje eu tô atrasado mesmo. Não, pô. Ah, mas... Só avisa pra ele, gente. Mas eu acho que o casar pode voltar porque é a parte essencial disso aí, né? De download, que você pode... Podia cair a internet e o download não ia pro cacete, né? Ele continuava depois. Gerenteador de download. Exato. O tio puxa rápido. O tio download acelerando. E o torrent tinha um... Gozilla. O torrent, o internet o quê? E o torrent, o quê? Não, já é 3.0 já, torrent. 3.0. Acho que não, cara. Torrent é mais atual, cara, eu acho. Torrent é bem atual. Torrent é bastante. Não, não sei. Eu acho que a gente... Eu uso torrent por uns 8 anos, cara. Não, pô. Ah, tá bom, Jean. Isso. Vai lá e tu. Ah, pô. Eu acho que eu uso uns 5 anos. Não, cara. Não tinha torrent em 2008. Ele baixou o Office do Windows 95 por torrent. Isso. A gente tá lá. E salvei em disquetes, né? Em 34 disquetes. Pô, disquete, tá aí. Disquete é internet 1.0. Tu baixava Doom. Sim. Tu baixava Doom, colocava em 10 disquetes e ia. Deve ver tua vida. Aquele CD com os que vinha quando tu assinava... Tu assinava provedor. Provedor. Caraca. CD da ONU. A ONU. Ibest. A ONU. A ONU. Ibest. Eu era Ibest. Eu achei Ibest. Tu assinava um provedor de um CD pra tu poder... A conexão era muito... A conexão era muito... Era 54 KBPS, cara. Porque mesmo quando... Mesmo quando iniciou a banda larga, a banda larga, tu ainda precisava do discador, pô. Pra banda larga. No começo. Ixi, é. A banda larga da 8, tu fala, né? Era o Fitson. Qualquer banda larga. Não, não tinha qualquer banda larga. Quando entrou a net, já era cabo, pô. Sim, cabo é banda larga, pô. Sim, precisava do discador na net. Falando, caralho. Ou a gente tem duas situações. Ou a gente tinha a internet discada, aí depois aparecia a banda larga da discada, e depois disso foi a internet a cabo. Com quíssimos e raros até hoje, as pessoas têm internet a rádio. Nos primórdios da internet a cabo, pra você conectar, você tinha que entrar por um discador, mesmo na internet a cabo, na época que era a Horizon. A internet a cabo também? Sério? Sim, na época da Horizon. Quando ela começou a trazer a TV a cabo e a internet, tinha o discador da Horizon, pô, pra tu entrar na... pra tu conectar. É, tinha o discador. A senha era HRZ123. Não lembro da senha. A Horizon só lembro do canal 20, que a gente botava em sintonia fina. Caraca, eu ia dizer que... Eu ia dizer que a minha primeira experiência com... O primeiro filme que eu assisti na Horizon foi Armagedon. E aí o cara me vem com... Com uma caravícidas. Com uma informação bem melhor. Isso. Bem mais completa. Perfeitamente. Uma informação mais completa. Perfeitamente. Perda, né, velho? A primeira atriz de nossa vida, né, mano? Eu tinha que botar no 20, na sintonia fina, aí veio a imagem toda em preto e branco, e tremendo. Barulho. Ô, Marri. É, assistia no mundo. Assistia no mundo. É bom que o barulho já fazia o ritmo, já. Já fazia o ritmo, já o barulho. Tinha que ser rápido, porque a mãe podia aparecer na sala a qualquer momento. Porra, e quando dava erro, que às vezes um canal substituía o outro, tipo, dava uma merda, tipo, de repente ele que tava assistindo o Globo, aí de repente começava lá o Vênus. Porra, aí era beleza. Sério? Aí ficava, tipo, é, isso acontecia, pô. Tava, tipo, a minha garota de teto. Tava, tipo, a minha garota de teto, né? Ficava, tipo, dois minutos, aí alguém percebia a merda que tinham feito, aí eles corrigiam. Corrige, corrige, aquela barulha. Corrige, mas corrigia, aquela barulha de Deus, não pode. Dois minutos, eu tava três punhetos. Tô passando mal. Dois minutos. Dois minutos, três cento. Eu acho que tava três punhetos. Temos um recorde. Temos um recorde. Eu não sei se é um recorde bom, né? Eu acho que dá pra fazer dois podcasts com esse, com o que a gente gravou hoje. Um de internet e outro só de punheta. De masturbação, né? Só. De masturbação um pouco, né? A gente uma mente é ligada. No final desse podcast, você poderia fazer assim. Dados interessantes desse episódio. A palavra masturbação foi falada 87 vezes. E a palavra internet, 20. 20. É. E hora do show. Mais cinco. É hora do show. Porra. Brr. Mais 30. Tentamos não usar memes do Bambam nesse episódio. Ai, meu Deus. Ai, cara, eu preciso, cara. Estamos a zero dias sem usar memes do Bambam. Eu tô quase pra entrar no Bambam Anônimos, cara. Porque tá demais. Bambam, né? É, mano. Não vou conseguir. Demais. É. É maior que você, né? É maior que o meu tapete. Até porque é monstro, né? Tem que ser maior que você. Maior que o teu tapete. É, porra. É, porra. É, porra. Porra. Eu não sei se eu fiz errado. O Facebook me perguntou. Você quer ver mais de Jesus Cristo no Facebook? Eu apertei e não. Será que eu perdi minha salvação? Uma coisa do tipo? Não. Acho que não, né? Acho que não, cara. Será que ele vai se sentir ofendido? Deslike. Deslike. Quem é esse JC? É o Jean, né? O Jean, o Olavo e o Diago. Jesus Cristo. JC. Jesus Cristo. A gente tava muito zoeiro. Ele veio ver o que a gente tava fazendo. Ele veio ver o que a gente tava fazendo. Ele veio ver o que tava pegando, né? Aqui no pedaço. Muito zoeiro. Essa galera. É, beleza. Já passei o Salvador. Vocês lembram da saga do Leonan e do Dreamcast dele? Nossa Senhora, eu lembro disso. Eu não lembro disso. Vocês estavam falando aí do reboco do quarto. Eu só lembrei desse moleque. Caraca, mano. Esse moleque, ele falhou miseravelmente na vida. Eu não sei disso. Eu não lembro, cara. Mano, o Leonan foi um moleque, um garotinho, que bateu uma punheta no quarto dele. Só que o Dreamcast dele tava perto e tava com a tampa aberta. E ele ruzou o Dreamcast dele. Acabou o Dreamcast. Meu Deus do céu. Não, não pode. E aí o moleque foi desesperado. Pode. Claro que pode. Foda na internet. O cara foi procurando. Eu tive um problema constrangedor. Vou procurar ajuda na internet. Correto. Mas como é que ficou isso conhecido? Ele botou no fórum? Sim. Cara, ele entrou num fórum de internet e pediu ajuda. Porque ele não podia falar pra mãe dele. Quando ele teve contato com o suporte da... É da SEGA? Essa porra é, né? Do Dreamcast? É da SEGA. O cara que... E tipo, ia sair caro, fudido. Fez o que toda pessoa cessata faria. Riu dele. Exatamente. Pô, isso que acabou o Dreamcast, né? Gozaram, né? Isso aí, cara. Gozaram. Ai, que... Muito gozado. Que gozada essa história, né? Não, calma aí. Calma aí. O leitor parou de funcionar? Cara, imagina assim. Eu não quero imaginar. Imagina um belo dia. Você tá lá jogando seu Playstation 1 e tal. Imagine isso. Aí você tá lá e tal. Bate à vontade. Bate à vontade. Tá, você está lá. Roda o CD do Playstation 1 com a tampa aberta. Vira ele de lado pro outro e tal. Isso aqui é a posição de lado com a tampa aberta. É isso. Porque na época, na época o Playstation 1 ele rodava melhor quando ele tava de lado, né? Uhum. Isso. Porque ele tinha aquele tanto de esquentar, né? E tal. Com a tampa aberta aí tu colocava um cotonete lá pra acionar o botãozinho. De boa. Aquele esquema. Aí, pô, lá pelas tantas da noite, bateu a fissura e você resolveu se aliviar. Só que aí... A gente jogando... Tiazinha. É, só que aí... Tava jogando aquele... Tava jogando aquele Dead or Alive lá que fica... Isso. Só que na hora... As japonesinhas jogando vôlei. Na hora você não pensa, né? Não pensa na hora, né? Porque é uma hora ali muito grave, né? Muito importante, né? Você não pensa nessa hora. É na hora que você só vai parar pra pensar quando você já está quase lá que você vai procurar algo, né? Só que aí o rapaz virou pro lado, virou pro outro, ele, pô, ficou escuro. Ah, vou dar ele aqui do lado, depois eu pego e passo ali um pano que tá assusto. Só que ele teve um azar de acertar o local onde ele não deveria, né? E aí ele acertou o cinto do Dreamcast. Ah, sim. Tipo um coleguinha que tinha um poste autografado e conseguiu acertar o autógrafo, né? Não era autografado, não. Deixei de história. Tá aumentando a história. A gente vai poder... Vai poder fazer as piadas chulas aqui? Ele acertou na cara do Bruce Dickson, ele acertou. Eu lembro direitinho. Foi no manilho esquerdo. Não, cara, ele colocou dentro e foi uma má ideia duas vezes. Isso. Ó, fora de onde esse moleque postou, era forumsbr.hipermart.net. Saiu do ar já, mas uma boa alma salvou a conversa inteira. Claro. Foi, dá bem. Que disponibilizou aqui. Caraca. Graças a Deus. Caralho. Eram vários capítulos, entendeu? Do moleque contando o desenrolar da história, assim. Primeira mensagem, ele termina... Não sei se riu, se eu choro. A lente sujou toda. Limpei o quanto pude, mas em cima da lente a gosma secou. Agora o que eu faço? Fiz de tudo pra ganhar esse Dreamcast. Não tenho um mês direito e já estragou. Minha mãe vai me matar quando eu descobrir que ela pagou 750 reais e eu já quebrei. Tá na garantia ainda. Mas o que eu falo pro cara da loja? Como faço pra limpar a lente agora? Me ajudem, por favor. Nunca mais me masturbo na minha vida. Nossa, cara. Não diga isso. Coitado. Não faça promessas que você não pode cumprir. Olha, eu falava nunca mais jogo videogame na minha vida. Agora, não me masturbar é uma promessa muito vazia. Cara, o problema é que ele fez e deixou uns dois, três dias, cara. Pra ficar dessa forma? É um ponto que não sabe. Eu acho que ele não percebeu. Eu acho que ele só percebeu quando ressecou e ficou esbranquiçado. Isso. Eu acho que ele só percebeu quando cresceu um cogumelo no meio do bagulho ali, mano. Caraca. O moleque já ficou mosto. Nasceu a cabeça do Pikachu lá e ficou agoniado. E virou masturbação, né? Que bom, né? Mas a internet foi criada pra isso, né? Cara, internet 1.0 é isso, cara. É sangue, suor, sêmen e lágrimas. Isso aí. Cara, cês tão falando sobre internet. Eu resolvi entrar no G1, pegar qualquer notícia aleatória e ver os comentários. É muito bom. Eu acabei de ver aqui um que é tipo... À espera de transplante, americano vive 555 dias sem coração. Aí tô comentando aqui embaixo que é assim... Grande coisa. A mulher vive sem ele a vida toda. Nossa, caralho. Deve ser o mesmo caminhoneiro do Flogão lá que chama... Deve ser o mesmo caminhoneiro do Flogão lá que chama...